Notificações de aplicativos e de chamadas recebidas Monitoramento de sono Monitoramento de batimentos cardíacos Monitoramento de exercícios Contador de passos Contador de distância percorrida Diversos tipos de alarmes Além de ser a prova d'água E até mesmo ver as horas E essas são só algumas das funções da Mi Band 3 Tudo isso numa pulseira inteligente conectada ao seu celular A Mi Band foi de longe um dos dispositivos que mais teve sucesso no meu canal E é também de longe Tá lá no meu top 5 com meus top dispositivos pra comprar Por causa do preço baixo que ela tem Com todas as funcionalidades que ela entrega Olá amigos do Gradalso Nerd Eu sou o Caio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu trago pra vocês a análise da Mi Band 3 A nova versão da pulseira inteligente da Xiaomi Então vamos pro vídeo Antes de tudo eu gostaria de pedir pra vocês Pra se inscreverem no canal caso não estejam inscritos E clicar no sininho também pra receber notificações de vídeos novos Além também de que todos os links de compra pra Mi Band Eu vou deixar aqui na descrição Então clicando lá você vai direto pra loja E também me ajuda muito a manter o canal Então pra começar eu acho que tem duas possibilidades ali Quando se trata da Mi Band 3 Já que existem tantas pessoas que estão comprando pela primeira vez Ou querem comprar pela primeira vez Quantas pessoas que já tem a Mi Band 2 E estão pensando se vale a pena trocar E eu vou fazer aí no vídeo mostrando todas as diferenças da Mi Band 2 pra Mi Band 3 Mas até o final do vídeo eu já vou tentar responder essa pergunta E começando pela experiência de unboxing É basicamente a mesma da versão anterior Vendo uma caixinha só que dessa vez transparente a parte de cima Com a Mi Band 3 em si solta ali da pulseira Ou seja, você pode comprar outras pulseiras e se trocar Já que a Mi Band mesmo é só essa partezinha pequena As pulseiras são removíveis Além disso ela também vem com cabo pra carregamento Que você pluga direto no USB, por exemplo, no seu computador E por último também tem o manual chinês Que basicamente só serve pra você pegar o código QR E baixar o aplicativo Ou se você não quiser fazer isso Você pode ir direto na Google Play e baixar E eu já começo dizendo que o design da Mi Band 3 Tá absurdamente incrível Ela tá muito bonita E desde a primeira vez que eu coloquei Eu já fiquei apaixonado com o design dela E com o bonito ela tá A tela OLED que agora é de 0,78 polegadas Tá mais incrível Tá muito mais bonita Além também de C-Touch agora a tela E parece que a própria qualidade dela também melhorou O corpo da Mi Band agora Os cantos estão mais arredondados Encaixa perfeitamente na pulseira Além também do botão ter ficado mais bonito Na parte de trás ela tem o leitor de batimentos cardíacos E na parte de baixo ela tem os pilotos pra carregamento Que vai ser só a encosta ali E já tá carregando Mas o ponto negativo que eu achei Nesse design novo Foi o próprio encaixe entre a pulseira e a Mi Band A Mi Band 2 sofria uns problemas lá De depois de um tempo ela começar a soltar o encaixe Porque a peça de dentro acaba soltando a pulseira Por causa da força também que fazia E eles mudaram esse encaixe aqui agora O encaixe visualmente tá lindo Ele tá perfeito Tá fazendo o encaixe ali perfeito da pulseira com a Mi Band em si Só que ele não é tão prático de colocar e tirar a Mi Band Toda vez que você vai tirar você vai achar que tá quebrando ela Porque ela fica muito presa E apesar disso tá mais seguro eu não achei legal Porque ficou muito não prático E a pulseira também tá praticamente igual a antiga Só que só com esse encaixe diferente Ela ainda parece ter aquela peça de plástico Não sei se é de plástico na verdade Ali por dentro Mas não parece que ela vai soltar tão cedo Ou nem que vai soltar Até porque eu já tô usando ela por um tempo Já tive que carregar várias vezes E até agora não deu nenhum sinal Então vamos ao principal Que são as características Como no meu vídeo da Mi Band 2 Eu vou seguir o padrão da disposição ali do Mi Fit Que é o aplicativo oficial da Xiaomi Pra usar na Mi Band Depois também vou usar outro aplicativo que eu uso Que é o Mi Band Tools Que eu também já mostrei no último vídeo E é claro que eu vou mostrar tudo muito mais rápido Porque eu já mostrei praticamente tudo no último vídeo E eu não quero até ficar passando de novo pela mesma coisa Então se você quiser muito ver o aplicativo com detalhe Vai lá no último vídeo que você vai ter mais explicação E a primeira aba ela já mostra um resumo dos status De cara a gente já vê o registro de passos dados De distância percorrida e também de calorias perdidas Que são contadas tudo a partir dos sensores de movimento da Mi Band 3 E depois embaixo tem os dados de monitoramento de sono Que fazem o registro das suas noites dormidas E clicando lá você pode ver cada dia com mais detalhes Depois então ele tem o resumo da última atividade que você fez Também mostrando com mais detalhes se você clicar E eu já já vou passar pra aba de atividades e falo mais sobre isso Mas continuando Depois do registro tem a frequência cardíaca E cada vez que você mede na pulseira ela vai registrando no aplicativo Partindo então pra segunda aba que é a aba de atividades Tem todos os tipos de atividade que você pode fazer com a Mi Band 3 Que são corrida ao ar livre, esteira, ciclismo ao ar livre e caminhada E vale dizer que a Mi Band 3 não tem GPS Então você vai ser obrigado a ficar com o celular Pra poder fazer os exercícios E se você começar a fazer o exercício no celular e sair de perto Ele vai pausar o exercício e vai voltar sozinho quando você estiver com o celular de novo E todos os dados dos exercícios vão ficar armazenados no Mi Fit Eu sinceramente não faço nenhum desses exercícios Então não tem como medir a precisão deles Mas a própria Mi Band 2 já tinha uma precisão legal Fazia um bom tracking do exercício Tanto que muita gente comprou pra isso e realmente gostou Então eu creio que continue sendo confiável a Mi Band 3 pra isso Já que muita gente inclusive compra pra fazer os exercícios Mas a minha sugestão, caso você queira um monitor de exercícios Que não precise do celular pra você ficar com o celular conectado Eu recomendo você ver o meu vídeo da Amazfit Bip Que é um relógio também da Xiaomi Que acaba sendo um pouco mais caro Mas no final tem essa funcionalidade Indo então pra última aba Lá também tem o resumo de todas as configurações das funções da Mi Band 3 Como por exemplo a notificação de chamada recebida Os lembretes de eventos Os alarmes Notificações de aplicativos Alerta de ociosidade Que avisa se você está sentado por muito tempo Alerta de SMS Além também de notificar se você cumpriu a sua meta de passos Que você terminou por dia E também ativar o modo não perturbe Que evita você receber notificações em certos horários Agora com a Mi Band 3 também tem como configurar o leitor de batimentos cardíacos Pra detectar a frequência automaticamente No intervalo de tempo E também registrar tudo no aplicativo Algumas outras configurações o próprio nome já fala por elas Então não precisa ficar passando com muito detalhe Mas algumas configurações novas Que tem por exemplo Essa configuração de bloquear a pulseira Então se você ativar isso Toda vez que você vai mexer na pulseira Você tem que deslizar pra cima pra desbloquear O que é útil pra você não ativar a coisa sem querer Como por exemplo você está no banho E cair a gota no botão E o botão começar a ativar as coisas por aí E além disso agora também tem o modo noturno Que deixa a tela com brilho mais baixo Em certo horário ou quando o sol se pôr Que você bota lá e ele detecta automaticamente Baseado novasco na sua localização E eu recomendo você usar isso no horário do pré-determinado Em vez de pôr do sol Porque senão ele fica muito escuro muito cedo As telas que aparecem na pulseira são bem organizadas e bem simples E você também pode configurar quais que você quer que apareçam Agora são três opções de watch face Praticamente a face do relógio Que é onde aparece a hora Aquela primeira tela que aparece Mas também não espere nenhuma complexidade nela Porque não é tão complexo assim São basicamente três mostrando Bem que a mesma coisa E além disso também tem a tela de status Que mostra algumas contagens Que são aquelas contagens que aparecem na primeira tela do Mi Fit Tem também o mediador de frequência cardíaca direto nele Algumas previsões do tempo As notificações que agora aparecem em forma de texto Em até três telas Por exemplo, se te mandarem uma mensagem grande E não comer na primeira tela Ela vai caber nas outras duas seguintes Então você às vezes até consegue ler a mensagem inteira ali Isso acontece porque a Mi Band 3 agora tem uma tela maior Uma tela capaz de colocar os textos E assim você já consegue ver mais ou menos a mensagem Sem ter que pegar o celular O que eu acho muito bom Esse daí foi um dos motivos que eu peguei a Mi Band lá A Mi Band 2 Porque evita que eu fique pegando o celular na rua Tanto pelo fato da segurança Quanto pelo fato de realmente evitar que eu fique pegando o celular toda hora E por último tem uma telinha escrito mais É tudo em inglês a Mi Band Não tem versão em português ainda Então, na verdade, na semana que eu gravei o vídeo Não tinha essa tradução Mas depois eles atualizaram E agora já tem uma tradução em português oficial Então como vocês vão ver no resto do vídeo A Mi Band está toda em português Então podem ficar tranquilos quanto a isso E além disso também Numa atualização que eu percebi Veio uma nova tela chamada Exercício Que vocês vão ver também no vídeo Que ele basicamente dá um exercício genérico Ele faz um tracking de um exercício genérico Você não precisa estar com o celular para fazer isso Para fazer esse exercício Você vai ter as suas informações básicas Como batimento cardíaco Duração Mas você não vai ter as partes mais específicas Usando o GPS do celular, por exemplo Então é isso Ignorem o que eu falei sobre só ter inglês E vamos voltar para o vídeo Talvez role alguma tradução não oficial Mas eu não vejo essa necessidade para mim Porque são menos muito simples Mas enfim Tem uma telinha escrito mais Que tem um cronômetro O que eu gostei bastante Porque é bem útil ter um cronômetro Já direto na pulseira Para você ativar a qualquer momento Além disso tem um comando que teoricamente serve para silenciar a Mi Band Que serve para você não ter que pegar no aplicativo e desativar tudo Assim você silencia ela Já direto nela mesma Só que para mim não funcionou Sempre que eu tento ativar Ela diz que não conseguiu conectar e não funciona Além disso também tem um comando para achar o celular Que toca um comando sonoro bem alto Que é esse aqui E por último tem a escolha da Watch Face O que eu achei bacana de fato foi que agora o botão Para a maioria dos menus você tem que segurar Para poder selecionar Se você segurar você seleciona E se você apertar uma vez ele volta E aí isso evita que você clique em alguma coisa sem querer Além de adicionar uma função a mais Que é a função de voltar e de avançar Antigamente na Mi Band 2 só tem a função de trocar com o botão principal E como eu disse também isso evita que fique adicionando as coisas sem querer Quando você está no banho E por falar em banho, em água Pode ficar tranquilo que a Mi Band aguenta até 50 metros de profundidade Então você não precisa tirar a Mi Band nem se você for nadar por exemplo A menos que você vá nadar a mais de 50 metros de profundidade E vale também mencionar que o Mi Fit tem sincronização com o Google Fit Direto lá do aplicativo você faz o login no Google Fit Então os dados vão sendo gravados nos dois aplicativos ao mesmo tempo E do Mi Fit é basicamente isso Tem algumas outras opções pequenas Mas que é só ver o vídeo da Mi Band 2 se você quiser ver mais Só que não é nada demais mesmo Mas eu não uso só ele Eu também uso o Mi Band Tools Eu já expliquei por que duas vezes no vídeo da Mi Band 2 e da Mi Fit Pipo Porque o Mi Band Tools ele é pago Mas ele oferece mais funcionalidades para a sua Mi Band Principalmente algumas que eu vou citar aqui É claro que eu tenho que admitir que Com algumas funções novas da Mi Band 3 Algumas funções do Mi Band Tools ficaram um pouco Acabaram não sendo tão imbatíveis Por exemplo agora no Mi Fit tem como medir a frequência cardíaca A cada tantos minutos Ou durante o sono Que é o que eu faço Para ter uma análise melhor E isso era a função exclusiva do Mi Band Tools Não tinha no Mi Fit antigamente E agora tem Mas eu ainda acho um ótimo aplicativo Para poder personalizar as notificações Você pode mudar o tipo de texto que aparece Botar só o texto direto Sem o nome da pessoa Botar o nome do aplicativo Tudo isso e mudar até a própria vibração que faz Quando você recebe uma mensagem nova E além disso Outras duas funções que eu acho imbatíveis no Mi Band Tools É a soneca e o alarme inteligente Começando pela soneca Essa soneca você determina um tempo de 0 a 60 minutos Para te acordar Porque isso é mais ou menos o suficiente para te acordar E você tirar uma soneca para descansar Antes de você entrar no sono profundo Que aí se você entrar no sono profundo e acordar Não é tão bom Você vai se sentir cansado Acaba sendo um pouco prejudicial para o seu dia E a outra função é o alarme inteligente Que é um alarme que você Estabelece um horário Que é o horário limite Que você diz que você quer acordar E aí você bota um intervalo ali de horário Para ele começar a analisar E nesse intervalo de tempo estipulado Ele vai começar a analisar seu sono E fazer uns cálculos Para te acordar na melhor hora Porque assim ele vai ver Quando você está no sono leve E tentar te acordar No último minuto do seu sono leve Antes que você entre no sono pesado de novo Que aí você vai acordar melhor Também se sentindo melhor Vai acordar mais fácil E principalmente sem aquela música insuportável do celular Que depois de 3 dias você está odiando E além disso Que já existia mostrando no outro vídeo A Mi Band 2 tem algumas funções legais Como o fato de pegar Frequência de batimentos cardíacos E transformar em gráficos Que é mais fácil de ver E outra coisa que eu gosto muito E acaba corrigindo o problema da Mi Band 3 É o fato de você conseguir controlar as notificações Ativar ou desativar as notificações direto Do menu de atalho celular Então se você quer que pare as notificações Você não precisa ir lá no aplicativo Desativar tudo Você simplesmente puxa A barriga de notificação do celular E desativa ali Além também de conseguir dar o play automático Do leitor de batimentos cardíacos Também por ali direto Mas infelizmente nem tudo são flores E eu tenho uma crítica grande A Mi Band 3 Que é sobre a bateria Porque tanto a Mi Band 2 Quanto a Masfit Beep Ele tem as baterias que duram muito E são conhecidas por durar bastante Durando comigo cerca de 2 semanas Tendo um uso grande Porque eu uso notificações Usa largas Usa tudo isso sempre Em todas Só que a Mi Band 3 Não está aguentando mais do que uma semana Chega ao final de uma semana E ela já acaba a bateria Eu não acho essa duração tão grave Porque uma semana para mim É o suficiente Para ter um conforto na hora de usar Mas eu realmente esperava mais E vale dizer que O uso que eu estou tendo É com todas as notificações E também com a frequência cardíaca Ativada durante o sono No geral eu fiquei muito satisfeito Com a Mi Band 3 Ela é realmente uma evolução Muito boa da Mi Band 2 E principalmente Quando se trata de tela Já que agora a tela é maior Melhor Tem mais qualidade Além de ser touch E mostrar mais informações E ela praticamente Corrige as vantagens Que a Mi Band 2 tinha Que ela não tem uma tela tão completa E se a pessoa não tem Uma Mi Band E está querendo comprar pela primeira vez Está na dúvida se vale a pena Eu acho que vale totalmente a pena Porque é um produto Realmente incrível Pelo preço que é Além de ser bonito Não é um produto Só que tem utilidade Mas também tem a parte visual dele E você pode comprar as pulseiras Para trocar E fica mais bonito ainda E para quem tem já Uma Mi Band 2 E está na dúvida Também se vale a pena trocar Eu acho que depende muito Da sua necessidade Se você está muito satisfeito Com a Mi Band 2 Está totalmente satisfeito Eu não acho que vale a pena Gastar dinheiro à toa Mas se você sente Que essas revoluções Que tiveram na Mi Band 3 Principalmente da tela Fariam diferença Para o seu uso Eu acho que vale sim A pena trocar Principalmente se você Conseguir vender a Mi Band 2 E aí complementar Só o valor Até porque Não é só a evolução da tela Mas tudo O fato do design Ser mais bonito agora Ela já é um produto Mais novo Então talvez Vai receber mais atualizações E assim de coisa Então nesse caso Eu acho que sim Vale a pena trocar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Clica aqui embaixo No gostei Comenta aí Embaixo também O que vocês acharam E como eu disse Todos os links de compra Da Mi Band 3 Vão estar aqui na descrição Clicando ali Vocês vão direto para a loja Para vocês comprarem E vocês me ajudam muito Também com isso E se vocês não estão inscritos No canal Clique aí embaixo No se inscrever E clique no sininho Para ativar as notificações Sempre que sair um vídeo novo No canal Além disso O meu Instagram E outros links úteis Vão estar aí embaixo Eu posto bastante coisa legal No Instagram Então me segue lá E eu acho que é isso Eu vejo vocês na próxima Fiquem bem E fui